...que é o sistema prisional aqui do município de Leóis. É claro que o município de Leóis é para a região penitenciária, não conhecido a sua atuação no sentido de acolher os prêmios coordenados da justiça para a sua vida. É... Eu acho que é um meio mais importante nesse processo. Me permita, me permite declarar que é importante, porque se não tiver um alto espaço, não tem como fazer isso, não está vazado. Mas, assim de tudo, vamos fazer uma discussão, além da internação, qual a metodologia e ressortização desses apenados que vão se encontrar aqui em qual nível de segurança na penitenciária, o que é que nós atualmente construímos, nesta semana, como ontem, me parece sexta-feira, em Feira de Satanás, foi uma coisa horrível, foi de mortes, rebelião, desconforto social, população organizada, e não trazer um sistema que não tem que passar absolutamente a escolha de sua insegurança para a população e para os apenados no processo de responsabilização. Não serve. Vai ser só apenas um chupito, é coisa humana, isso não serve porque isso não resolve o problema da violência, não resolve o problema dos atacados, não resolve o problema da sociedade. Então, vamos procurar a letra para que eu siga, o seu instrumento vai instalar o processo de... e mais um processo de exclusão social, através da simplicitura e ressortização das que que buracaram o que são feitos nas penas da justiça. Obrigado. Obrigado, Maurício. Qual a sua opinião é melhor por quê? Isso aí, se a gente se deu no botão da mão, já pode acontecer hoje. Aqui mesmo, esse presídio de Deus. Para você ter uma ideia, a capacidade de 180, já está tendo 500, 580, 200. Entendeu? A capacidade de 180 já está com 1580. Então, essa situação a gente está passando. está passando, está passando já. Entendeu? E a outra coisa que eu quero ver com o senhor, é que a velha que está saindo, já está tendo um governo federal que se organizou. Qual o estado? O estado já... O estado já buscou o extremo-sul. Aparei, esse velho da bunda se cheira de freio. Entendeu? E essa discussão tem que ser ampla. Tem que ser ampla porque quem pode falar muito mais o que é isso? É o diretor. O diretor do presídio me conhece. E é por isso que nós estamos convidando ele para vir aqui e mostrar com grandeza a necessidade dessa cidade, eu e o presídio. Da forma que o povo trabalha, é lógico. Ele sabe mais do que. Porque muitos de nós, como deverá seguir a linha de dependência? Ele vai bater e buscar a polícia. Obrigado. Pelo amor, presidente. Pelo amor. 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 Que amanhã vai ser discutido aqui e o peço apresenta a presença da imprensa, dos presidentes e principalmente dos vereadores, para que amanhã a gente entre em discussão aqui e daqui a gente saia por um positivo. Pelo amor. Sobre as crianças, da da escdriga do pequeno príncipe. landscape. que foi uma dos temas da vossa senhoria aqui, discutido nesta casa. Aquele método do vereador Leandro. Questão de ordem do vereador Doutor João. Mais uma vez, presidente, mais uma vez, eu quero registrar as perguntas que foram do discurso nesta casa. O vereador fala que o vereador não trabalha, que a sociedade está cobrando, que essa casa não funciona, que ninguém vem trabalhar. E na hora da contagem, o voto traz para encaminhar nossos trabalhos aqui para a votação dos projetos, para onde eu estou presente. Os que fazem o discurso, isso é uma contradição, precisa ficar registrado, é por isso que eu estou fazendo esse protesto, porque não pode eles trazer um discurso contraditório. Se não pode vir, não venha, mas se todo mundo está presente, não sai porque nós precisamos trabalhar. Obrigado.